Ai... Hoje é a live do famoso? A live do Melakaia, amiguinsss! E aí? Como você está hoje? Está tudo bem? Está tudo bem? Oh, maldito, maldito. Estou aqui para falar com você sobre o mal dentro de você. Deixa eu ver aqui, velho. Estamos aqui na live. Bate papo. Ok. Oh, baby! E aí, amiguinsss! Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu vou divulgar a live aqui no Facebook e no app. Repita comigo, app. App. Aplicativo. Beijo. Olha o bíceps. App. App. App é um... Instituição de caridade aqui, velho. Ah, beleza. Tranquilo? Foda-se, chego já. É para jovens orelhudos azuis. O meu pauta machucar. E aí, brincadeira, pô. O que é isso? O que é isso? É para jovens orelhudos azuis. É para jovens orelhudos azuis. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você quer dizer? Eu vou usar a live, cara. Eu vou estar aqui, cara. O que é isso? É bom. Eu pego. Porra, tá cortado, velho. Tem que organizar. Ai, amiga. Chego já que eu estou sem cabeça. Agora tá padrão, hein? Padrão FIFA. De qualidade. Agora estamos zoeiros, velho. Agora estamos tranquilos. E aí, como é que eu estou? Estou bem? Estou bonito? Está feio. Beleza, obrigado. Então, meus putos, estamos com 61 telespectadores. Vamos mandar um pau no cu da galera que já está aqui, né? Porque a galera que está aqui é a galera que está do amor. Ai, meu irmão, que tão calor, velho. Puta que pariu. Que calor do caralho. O Arc Neon. O Arc Neon já está com o Popô tem flames, já. Mandar um pau no cu do Arc Neon aí. Duro com força. Do Lucian Oliveira. Do Lich King. Do Walter Mirai. Do Donald Trump. Viu que estou vendo o vídeo que eu mandei no Instagram, amigo? Beleza, Megan? Mandar um pau no cu do Sifty. Deixa eu ver aqui. Mandar um pau no cu do Dead Sun. Do Nilo Logueira. Do Gubong. Do Elton Medeiros. Do Agenor. Do Chox Popô. Do Marcos 1513. Do Exgdon. Do Mith Comif. Do Maitre Neves. Do Gux de 4x5. Do Valdinei. O Careca Sujo. Do 5 BBC. Do Jackson Afestora. Do Gabriel Mamador. Aí dentro. Do Eduardo Henrique 25. Dead Sun. Seu Popô te me pertence. Cadê? Poxa, estou errado, velho. Estou ao contrário aqui. Estou como? Estou daquele jeito. Aí dentro. Aí, Ouros, viado. Mandar um pau no cu do Piolho Doido. É, amigo. Infelizmente, ainda não saiu, não, velho. Ainda não foi, não, a... A parada. Não sonhe. Você está se convertendo em arte. Pô, amigo. É porque eu não sei ler seu nome, não. Aí tem que falar na loucura, velho. Porra, eu queria achar um café aqui, velho. É o Dog 1. Menos maleável que argila. Mais macia que mármore. Realmente o meio termo perfeito. Ou café, não. Café, não. É, não. Não consigo me concentrar assim. Uma escultura não precisa de língua. Vai tomar no cu, Guilherme, viado. Você curte irracionais? Não. Eu escutava quando era mais novo, velho. É porque é de primeiro ano. É porque o cara queria ser rebelde, né? Nego drama. Sucesso, é a lama. Dinheiro, problemas, invejas. Vander, Leila. Ei. Filho da puta. Nunca gostei de irracionais. Fudeu, velho. Essa galera... Essa galera vem pra cá me pegar, pô. Os caras vão arrodear, velho. Sabia. Vai tomar no cu, velho. Os caras arrodearam, porra. Vou pegar aquela cachorra aqui, velho. Na resenha. Na resenha mesmo, velho. Olha que loucura. Fica ligado aí. Fica calma aí. Fica calma que aqui é facado na barriga, facado na costela, hein. Tomando seu cu, hein. Tô quer dizer que os caras arrodearam pra te pegar isso. Não, amigo. Você que falou aí, pô. Cadê o gordo, velho? Pô, tem o gordo por aqui. E eu tô com medo que ele me veja, porque foda que tem loot por aqui também. E aí, do brasileiro, como é que você tá, filho? Não, aqui é o machado. Tranquilo. Deixa eu ver. Até então não tem pôr nenhum, não. Só tem esse machado ali de vacilo. E só. Opa. Opa. Quase que ele me vê, hein. Vai até lá pelas dez, amigo. Agora ele é do Nordeste. O picho tá ali, ó. Tranquilão. Tem que pegar ele na malícia das malícias, velho. Essa mulher é cega até um dia desse. Essa mulher é cega até um dia desse. Agora tá me vendo. É isso mesmo. Gritou, fodeu. Vai embora. Vem pra cá. Porra, não é aqui. Caralho, eu dei a pancada, velho. Já era, já era, já era, já era, já era. Cá, cai aí, cai aí. Como assim, velho? Diz que eu tô off o Lutz. Você gosta de vitamina? Bate uma com a mão pra mim, amigo. Vai tomar no cu, Guilherme. Eu quero a sua mãe, aquela cachorra. Ah, pai, pra que isso? Pô, ô, ô, Diego. Eu não sei o que é isso, não. Acho que tem que relogar lá, velho. Eu não recebi nenhuma mensagem do Lutz. Depois eu vejo isso aí. Agora eu tô com uma preguiça da pôr de me levantar, velho. Hoje vamos ficar sem o Naruto. Hoje o Naruto vai nos abandonar. Tudo aí, eu não recebo o Naruto. O Naruto tá... O Naruto tá... O Naruto tá... O Naruto tá... O Naruto tá pegando informações pra usar contra o Madara. Tá de bom aqui, tá de bom aqui. A vagabunda tá ali, relaxada. O Gordo caiu. O Gordo morrendo. O bagulho tá feliz, hein? Ela vai se virar. Ela vai se virar. Ela é uma cachorra. O que falar... O que falar quando a menina tá fazendo com o doce? Ô, amigo. Dependendo do seu grau de intimidade... Ou você dispensa... Ou você continua na tentativa da amizade, né? Você não é obrigado a ficar com ela, não. Posso dar uma dica pra esse rapaz? Não. O cloroforma não, Yara. Por que não? Por que não? Já tá manjado, já. A galera já tá... Não, não. Não ia falar isso. Mas se você acha que eu sou previsível a esse ponto, então beleza. Você é previsível, velho. Ah, beleza. Pega ele, pega ele. Isso! Opa! Vou pegar essa velha aqui, velho. Vou pegar não. Já peguei. Oxi. Não vai parar. Não vai parar, velho. Não vai parar. Nada disso, Victor. Ele vai tomar no cu. Filha da puta, meu irmão. Caralho, ela se virou na hora, velho. Ela tava ali caminhando, tranquilona aqui, ó. Pá. Bem relax. É, não faz com doce que meu pai é diabético, brincadeira. Você já se sentiu atraído por sua tia e irmã da sua mãe? Nunca me senti atraído, não, amigo. Rapaz, esses caras aí, velho. É, porque geralmente quando eu corro, eu nunca termino em sexto, né? Ah, tá. Gostou aí. Essa foi boa. Pode notar no caderninho aí, porque essa foi boa pra caralho, hein? Essa aí foi inteligente. Essa foi. Primeira coisa inteligente que você diz no dia. E outra que eu sou seu pai, né, velho? É, que é isso? Ô, correria, amigo. É, só usar a chave ali. É, só usar a chave. Por que ele parou? Por que ele não entendia? Agora deixa eu morrer. E aí, Luiz? Filho de puta. É, não pode ruxar, não, amigo. Aqui é anti-rush. E aí, Dudu? Como é que você tá, amigo? Dudu Ceará. O cara que mama e sorri. Até, ô, Caio Holmes, até zero hora não, amigo. O Ramon tá fazendo live. Eu já vou ficar uma hora durante o horário da live do Gordo, velho. Eu vou lurar os caras pra cá. Na tranquilidade. Mas com os caras são imbecis, velho. Não é tipo você. Mas com a... Tipo, tem uma caixa na minha frente, ela não tá mais me vendo, velho. Tá ligado? Ah, tá É só esquivar, velho Já era Ai, me ria, mano Vai, 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 sobe, sobe, sobe Abra essa merda aí, filho Isso é você? Acabou, o que é isso, cara? Algum problema comigo? Fala pra mim Ou sem a sexta ou só não, amigo Não tem esse problema, não E o Tekken, filho? Pô, tem que jogar Tekken, velho Fala que o Cuphead tá consumindo O Mestre, né? Tá no final já Daqui a pouco você termina Pera, se o King Dash deixar Cutsinho Maravilha de viver Maravilha de viver Não sei, amigo Impossível, amigo Impossível, missão Sujo do caralho Tava olhando pro bagulho Levei um sujo nessa merda Filho da puta Levei um choque Eu fui olhar O filho ele parou Tranquilão Ele parou Já meteu Tá achando um bagulho Se os filmes são Se os filmes são por nós Quem será contra nós? Não Boa resposta SMzinho O você jovem Teria orgulho de você hoje? Acho que sim Vai tomar no cu Jonathan Não lhe avisei que ia ter live hoje Caralho Você falou comigo Lá Dizendo Me chamando de De coração Que não sei o que Dizendo que tava com saudade Que queria dar o popote a mim Uma loucura da porra Amigo O Naruto não tá brigando hoje não A galera tá cansada Foram descansar O Madara O Madara Botou pra foder no pessoal E o pessoal ficou como Zueiro todo Loading simulator Tá foda Tá foda Edson Tá foda mesmo Por aqui Por aqui por trás Eu não vou conseguir passar Ó Se liga aí Ondeira vai passar Então fodeu Então peguei o caminho errado Porque o caminho era outro O caminho é esse aqui mesmo O caminho é esse mesmo Filho Passar aqui por trás Eu não vou conseguir Oxente O Amiga Não, eu tenho que entrar aqui Como é que o cego sabe Que ele acordou Muito bem, Hoffman Espero que esteja certa Sou o que estou vendo essas coisas Esse cara é foda Tomar no cu Lá vamos nós Destruir o trabalho daquele maluco Foi terapêutico Mas ainda não acabei O Warren já acho que eu não vou jogar não Deixa eu ver aqui O cara O bagulho está vibrando Só põe esse controle Ele vai tomar no cu Eu vou aqui Mas antes de tudo Eu vou passar aqui No refúgio Que eu vou tomar um golo de café Nada disso, Gabriel Você tem esse costume, filho Tudo que vir Você coloca no popô Você é um rapaz Meio hostil Tá na hora de ele salvar Isso mesmo Vai correr Vai correr atrás de mim O dia todinho Que eu estou nem aí Você vai me seguir o ano inteiro Doideira da porra Talvez eu possa chegar antes Fica calmo Fica calmo Ajudar o negão ali Ei, ei, ei Você aí Você precisa me ajudar Vamos lá, cara Eu sei que já me ouvido Põe daí, negão Tenha calma aí Não é só assim que a banda toca não Agora estou sem bala Para ajudar o arrombado Rapaz, ele O tiro não pegou Rapaz Mentira É essa, velho Tem que ajudar o Moçambique, amigo Se a gente bocejar na frente de um surdo Ele pensa que a gente está gritando Hoje o pessoal está com A galera está com a criatividade A milhão É aí na sua casa Que tem um pé de jeba Nada disso, amigo Esse pé aí está sem futuro Ajudar este Este corno Quando falta que eu vou perder Recurso pra caralho, velho O negócio é ela saber Que a gente já está aqui Doideira mesmo Droga, vão cercar ele Talvez eu possa chegar antes E aí, bofenga Dentro do Eletron Ei, ei, ei Você aí Você precisa me ajudar Vamos lá, Kai Estou ligado, meu Fica tranquilo Me ajuda Será que dá para pegar os caras No staff aqui, velho Pegar os caras Na malícia mesmo Eita, porra Que? Eu pedi para ele dar uma pisada Não pisou, velho Pisadinha, amigo Nada disso Nada disso, Arknion Quando é que vai ter Encontro dos inscritos Para ir para nada disso, Arknion Vai tomar no cu Como você conseguiu quebrar o cano Colocando o seu popoto E o Dumbrake Não, ela tem Não, ela tem Entendeu, né, amigo Que tem que ficar Na surdina Da paixão Ah, é uma delícia Vou ajudar o negão ali Vendo abaixo Calma Talvez eu possa chegar antes Ei, ei, ei Você aí Você precisa me ajudar Vamos lá, cara Eu sei que você está me ouvindo Me ajuda Vou pegar os caras Na surdina mesmo É o jeito Eu vou tentar Na verdade, né O negão está tranquilo ali Ele está usando bala Para caralho Eu vou Atrapalhar o cara Não, eu deixei ele ali Tem um mob ali Quando aquele mob vacilar Vou pegá-lo Vou pegar o negão Vou pegar o negão Vou pegar o negão Que é isso, que é isso Bora, filho Mete baro nesses cornos aqui Sem bala nenhuma Para nada aqui Isso, filho Maravilhoso, hein Cala a boca, arrombado Fica sossegado aí, negão Fudeu, fudeu Não dá para salvar esse negão não O negão está zoeiro demais Ele está no lugar do inferno Já pegaram aqui Andaram um burro Tomar no cu Parece um imbecil correndo E aí, Agobar Como é que você está, arrombado? Para transar com o Pablo Vittar Tem que comprar uma camisinha Ou duas Samuel gostoso Um, dois, três Samuel Depende, né? Quem é que vai transar Você ou ele? Porque nessa relação aí Só um que transa, né? O outro é meramente fudido Você está ligado, né? Não, usuário Nada disso Você manda o pau no cu Da galera nervosa, né, amiga A galera que já está aqui A galera nervosa do Rapaz, eu não vou salvar aquele negão não Olha que se foda Do you like black guys Aí dentro Mandar o pau no cu Do Acneon Do Gabriel Do Dax Teles Do Dax Teles, perdão Do Cat Do LF Maravilha Bezerra Do Aldo Amorim Do Usuário 21 Do Aldo Do Vinicius Leia Do Maite Neves Do Diego Ribeiro Boy Do Gustavo Zelão Do Gadanha Do Jonathan Miller Mamador Do Jackson Afastória Do Robaquio Do Didunes Do Samuel Gostoso Do Douglas Vilela Do Flávio Santos Do Carlos 7C7 Do Ivan Algueira Do Quinfins 19 Do Mitcomif Do Renan Morales Do Feline Crator Do Dead Sun Do Gubung Do Igaus Do Valdinei O Porco Sujo Do Luciano Oliveira Do Shidron Do Marcos 1513 Do Dan Brey Que tava pensando Em fazer um churrasco Mas não tenho experiência Com 5kg de carne Dá pra vinte e comer Dá não amigo Vai tomar no cu Manda a pôr no cu Do Carlos Carvalheira Do Kritzugu E tem queixo maior Pablo Vittal A Cleo Pires Rapaz A Cleo Pires tá foda Tá fazendo muita plástica Vai ser necessidade Meu irmão Porra Quando ela ficar velha Vai parecer uma velha Escrota Quando ela ficar velha Vai parecer uma velha Diga aí Escrota Tem velha que parece velha Mas tem velha que velha escrota Manda a pôr no com o Felipe Parelano Do Quinfins Do Leviathan Do Night Dream Do Vitor Heade Do Azara Azara do Douglas Do Otávio RB Do Tans Do Cú Fofinho Do Do Flávia Rocha Do Guxt Do Lord N Fórmula Cú Fofinho Do Duro com força Tomar no cu É rapaz Cú Fofinho é foda hein amigo Eu vou ali salvar amigo Vou tomar um café Eu vou deixar o O Moçambique ali As beiras da desgraça mesmo Não tem chá nesse jogo não Tem não Só tem café Tomar um chá de minha pica Não Chá de picão Não Não amigo Então tem quase 40 anos Mas tá fazendo muita plástica Véi Sem necessidade Chegou um cara aqui Muito doido hein Que isso aqui Rapaz Eu quero chegar No save point amigo Eu acho que eu me perdi Eu acho que não Tenho certeza Eu vou me perdi Mas achei recurso Que porra é essa aqui Véi Vou dar um burro nisso aqui Ei O negócio bate em mim Véi Vai tomar no cu Vai-se embora É Dobrando aqui A esquerda Eu chego na casa É negão Deu medo pra você Vai ficar aí Metendo bala nos caras E eu tô nem aí Véi Qual as mais perguntas aqui Vitor? Lê aí O Otávio Orbe Ele tá querendo saber Se você já Ouviu aquela música Do Rammstein Lê ali lá A música que eu não sei Lê em inglês não 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 Essa música aí Eu não conheço não Amigo Eu não quero nem conhecer Ah tá O Carlos Carvalheira Tá falando que o Moçambique Ele libera uma side quest Pra você Ganhar a pistola silenciada Não amigo Eu quero Pistola silenciada não Eu quero chegar no barulho mesmo Então vai tomar no cu Vai você Oxi O foda O foda é que A casa Ela tá ali Onde aquele viado tá Filha da puta Meu irmão Esse pessoal está muito levado Tô quase na casa É negão Infelizmente Tu vai ficar por aí mesmo Deu ruim negão Deu ruim negão Vou salvar aqui Fudeu Tá trancado Não posso salvar Porque o filho da puta Tá ali Talvez você pega os caras Na surdina aqui É o jeito Eu acho que ele vai ficar Nessa Nessa casa aqui Tá ligado No doutor Nesse save point Filha da puta Tem que aparecer Um arrombado Né Pra isso Levei um Louco pra caralho Aqui Ele não tem como salvar Porque tem um viado aí Eu vou salvar essa porra Não Eu morrei aí Filha da puta Você é obrigado A salvar o negão Porque ele participa Do programa de cotas Não é brincadeira Amigo Você prefere salvar Ou dormir com o muçum É melhor salvar Amigo Eu não sei contar não Ô Nilo Ô Gabriel Eu não sei contar não Amigo Eu sou deficiente Eu vou logo pra Pra missão principal Mesmo Foda-se Ou eu devo Eu vou salvar o negão Escolha Iago Você faria o que? Rapaz Conhecendo que O mundo de hoje em dia Tá chato Eu Eu salvaria o negão Negão que se foda Porra Ei Que isso rapaz Uuuh Pegou Nada disso Agobar Vai tomar no cu Pessoal que tem a pele Levemente carbonizada Até que cê estava Também Brincadeira amigo Não pô Só com leve Mas se ele for realmente Dar água Oxi Ele vai tomar um Um buzzinho Não tô falando Se ele realmente for dar água Não Iago Iago Não insista Não Iago Tira o ADM dele Dá um Mútil Vai Fala 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 Gostário Logo nos dias de hoje O cara querendo tirar onda Não é foda Iago Estou aqui Bora amigo Bora filho da puta Fudeu Agora tá tudo ruim Aqui E aí Vou pra onde? Vou pra onde? Vou pra cantinho Não Vou pra desgraça Vou tomar no cu Pode desmutar Pois não Mais As conversas Tudo bem E aí Ou Não Vem O Iago O Iago O cara tem que dar uma volta na rua para o cara poder zoeirar. A live começou de... Faz meia hora. Ô Luciano Troll. Ei, 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 você aí. Você precisa me ajudar. Por que as mulheres usam calcinha, fio dental, secu e não tem dente? Very nice, mano. Very nice esse argumento, hein. Eu tô ligado, amigo. Eu tô ligado. Não precisa estar dizendo não, que eu tô ligado, que eu tô vendo aqui. Porra, bato! Não acredito. A vagabunda da Serra Elétrica entrou. É, amigo. Deu ruim aqui, hein. Tem mais deles. Estão vindo daquele lugar. Caralho, ninguém caiu, véi. Por que ninguém caiu? Porra! Não, é foda, porra. Não tem condições. Chegou aqui, a gente zera o jogo. E aí, Diogo. Como é que cê tá, amigo? Não, apanho. Ô, 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 ô. Eu sou ruim, mas aqui também tá foda, véi. Não, eu tô achando que vai ser a mesma coisa também, ô, ZGUN. É, ô, Gabriel. Não tá loop não, porque eu morri muito mesmo. Na verdade, eu tô morrendo, né? Ô, ô, imbecil. Você já viu se dá pra você subir em cima do carro? Dá não, amigo. A primeira coisa que eu tenho que fazer foi sumir em cima do carro. Você precisa me ajudar. Calma fofo, calma. Vou lhe ajudar. Deixa eu pegar o kit aqui. Desce daí, ô desgraçado. Não tem bala. O nome da missão é tudo as claras, sendo que o maluco é negro. Deixa eu ver aqui. Pior que é mesmo. . 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 Eu tô ligado que vem a gente dali, amigo. Filha da puta, esse botão não serve de nada não, velho. Não, nada disso, Dead San. Se você ajudar o nego, ele vai te dar um hard bondes. Esse bondes eu não tô ganhando, não. Tomar no cu. O The Night Dream, por enquanto, não, velho. Vou deixar os pirus aí à toa. Depois eu decidi o que eu vou fazer com ele. Como é, rapaz? O que é isso? Não, 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 não. língua. E aí, macaco louco? Pô, tá foda, pô. Eu vou passar o dia inteiro aqui, véi. Eu não vou passar daqui. Eu acho que eu vou logo pra aula de artes, véi. Van Gogh. Foda-se loading, véi. Duas horas de loading. Se matar uma pessoa no espaço, é um crime sem gravidade? Essa é boa. Uma clássica. Muito clássica. Vou entrar nessa casa aqui. Porque aqui eu tô tranquilo. Ponto, salvou. Também. Vou deixar o negão ali, tranquilão, relaxado. Ô, Fellini. O jogo tá legal, véi. O que tá estragando o jogo é o próprio jogo, tá ligado? A movimentação dele que tá uma merda, véi. Vai nas máquinas de refrigerante, fi. Vai nas máquinas de refrigerante, fi. O pessoal tá falando, elas dropam gel. Não tem nem visto dela porra. Essa máquina de refrigerante é uma máquina de sexo, hein? Ficar dropando KY é foda, hein? É verdade, é KY. Desculpe, meu amigo. Ó, Fellini. Tá dropando fuzil. Ô, amigo. É... Pra clipar, parece que é Alt-X, né? É, Alt-X. Vou dar uma foda aqui pra mim na maior que ela tá meio bolada, porque... Só porque tem uma galera crente na... Na porta da casa dela fazendo um culto, véi. Você vai jogar mar? Que porra é mar, ô, a rocha? Tô com ponto pra caralho aqui, véi. Vou fazer um doideiro da porra. E aí, Bullboxer? Como é que você tá, filhoso? Tudo esplendido? Motionhead é foda. Seria a banda? Não sou muito chegado na banda, não. Não. É, amigo. Tá na hora de salvar, né? Salvou. Já vi o mob... O mob andando pra esquerda. Já não gostei. Já desliguei a luz, já. Mas aí, o Ark Neon vai virar bagunça, véi. Vai ficar colocando o ódio toda hora na live, porra. Vira bagunça. Você de novo. Fodeu. Vem no cu. Você não vai me pegar mesmo? Vai tomar no cu mesmo. Vou correr. Não quero nem saber. Beleza. Acho que agora posso chegar perto daquela arte. Vem de lá que eu venho de cá. Vem de lá que eu venho de cá. É isso aí, amigo. Fudeu. Bora, amigo. Bora, amigo. Bora, amigo. Levanta essa grada aí. Show. Esse cara é foda. Consegui. Pensei que ele bateu em mim ainda. Valeu, aí, no Logueira. Valeu, presença, filho. Coloca Guns of Icarus. Está grátis na Humble Bundle. Bumble. Já escutou Mob de Angel? Amigo, eu já escutei pouca coisa. E eu gostei mais do primeiro álbum. Pelo que eu ouvi, eu ouvi uns três álbuns dele. O primeiro álbum eu achei de massa pra caralho. Acho que é por aqui mesmo, hein? Isso aqui é mais tranquilo de passar, velho. Não, para ver se não era uma coisa mais burra. Mas nada, a pessoa vai ter uma coisa. Se não é por aqui mesmo, é um pouco quem é mas não é um pouco. Não, não é um pouco quem é mais burra. Não, não é um pouco. Eu quero até o meu lado. Se não quiser ficar bonito, é que eu gostaria de passar. Não, não é um pouco. E não é um pouco por aqui. Não, não é um pouco por aqui. Não, não é um pouco por aqui. Não é um pouco. Vai tomar no cu Que merda mesmo Você esperou que ninguém fosse ver Não pô Eu nem esperava isso É pena que eu e mais 171 Pessoas vimos isso Ai que bosta Pelo menos a gente já tá ligado Como é que vai pra lá Usa GameShark Você foi lá nas décadas de Playstation 1 GameShark era foda Eu lembro que o amigo meu tava configurando GameShark Na época a gente não era amigo não Ele ficou bolado porque eu desliguei o videogame As duas já eram Deve ter sido o suficiente Melhor voltar pro teatro e ver se eu consigo entrar Bom deixa eu ver aqui O negão ainda vai tá lá se fudendo Será? Porque se ele tiver Eu já pego outro beco já Não quero nem saber Vai ficar ali Não amigo O cara não vai amanhecer o dia ali na doideira Vai Eu acho que não Filha da puta Essa mulher ali Não abaixa Fica ali tranquila Corre, 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 corre Corre aqui do badge Vai O Michel Almeida Eu não curto One Piece não O anime dele não Eu prefiro o mangá Sinceramente Foda-se Eu vou lá pro O despejo da arte mesmo Foda-se Pô, eu venho aqui Acho que eu venho aqui no refúgio logo Que tem aquele café Pelé Já dou aquele grau zoeiro Salvo HP Full Não gasto recurso Eu fico só tranquilo Já ouvi o Aldo Slave Não sou muito chegado em Aldo Slave não amigo Uma coisa ou outra eu acho massa Mas não é aquela coisa Caralho Ei Ei Não acredito Vai aparecer uma loucura aqui Já ouviu filmar Não, esse aí não Caio Holmes Aí dentro Bora filho Chega na Chega na house Chega na house Filha da puta Na hora Véi Porra Na hora que eu Na hora que eu tô safe Tá ligado Vá Não, você não vai ter Você vai ficar Não vai ter O seu Você vai ficar Você vai ficar Você vai ficar Agora você vai ficar Fica sossegado, fica sossegado Eu não sei porque ele para ainda Ele tem essa mania escrota de parar No meio da correria É uma iluminação para você Faço uma diputada Ei stur Beta Ninguém abuse Ninguém abuse Algum Esto Ninguém abuse Deixar Você não aceitar Você não aceita Ele é oível Você deve sair Vem entrar nesse trem aqui, mas eu estou com medo, velho. Uh, amigo, viu esse escape? Não, ô, Michel, eu estou ligado que ele para por conta disso. O mal foda é que ele deveria permanecer, né, amigo, na loucura. Tipo, agora eu cheguei no meu safe point, cheguei na casinha da amizade. Eu perguntei se você alguma vez tinha sentido vontade de dar uns pegas na mãe de alguma namorada na sua... De alguma namorada sua? Não, amigo, eu nunca senti essa vontade, não. Até porque a mãe da galera não era lá essas coisas todas, não, né? Aí era desboa. Cara, o melhor álbum do Gorgoroth. Cara, eu estou em dúvida entre os dois últimos, né? O de 2015 e o de 2009, se eu não me engano. Que é o Quantos Admijarum Seitan, algum bagulho assim. E o outro é... Alguma coisa Bestialis, velho. Eu não lembro o nome do álbum direito. Faz tempo que eu não escuto também. Tem... Espanhado. Eu não conheço. Não acima! Não acima! Aí dentro, Dead-Sun, vai tomar no cu! Amigo, sete mil e... Poxa, dá para usar um brinquedo aqui, pô, dá para a gente brincar aqui, tranquilo. Isso O café Pra ressuscitar O cara, né, véi Daquele ânimo, pro cara ficar, opa, ligado mesmo Deixa eu ver aqui O Noziatre Faz as missões secundárias, senão você não consegue Finalizar o jogo, a não ser que você quiser Ficar tomando no popote Amigo, falta que aquela missão do Moçambique ali Tá com a peste também, né, véi É, dá pra fazer quatro desse aqui E foda-se Calma aí, amigo Deixa eu só conversar com a enfermeira aqui Deixa ela fazer um boquete maroto E a gente manda o salve Detetive Castelhanas Sempre um prazer vê-lo Fica lá só nessa cela aí, amigo Tranquilão Assim Ah, o bom que ainda fica lá, véi O Medikit O cara precisar Meu amigo 7500, véi Tomar no cu Se foder, véi Não dá, ô Maravilha Não dá pra fazer não, pô Tá faltando gel Faltando 350 conto Já ouvi a banda chamada Death Angel Já sim, filho Death Angel, já ouvi sim Gente, assim Eu peguei alguns cards aqui Que dá pra ver E eu acho que o gato Toda vez que eu vejo alguma lembrança nova Ele me dá um gelzinho do amor, véi Ô, cara, Gabriel Eu vou sair, véi Daqui a uma hora, exatamente Mais ou menos isso Atenha de Kidman Tô aqui A primeira vez que vi a Myra Ela tava com esse uniforme Acho que me apaixonei por ela Naquele exato momento Não queria admitir pra mim mesmo Mas depois que ela se machucou no serviço Eu sabia que não podia deixar de contar Como me sentia Ela era uma esposa e mãe tão boa Que às vezes esqueço Que ela também era uma ótima detetive Ela tinha razão Ela sabia que tinha alguma coisa suspeita Sobre a morte da Lily Quer dizer Sequestro Eu devia ter acreditado nela Desde o começo Não tinha como você prever a verdade, Sebastian Você sabe disso Ô, engenheiro Tryhard Cara Dá uma lida no Procura aí no Vagrant Ares Soldier Ou apenas Ares Que é um ótimo mangá também, véi Eu gostei pra caralho Eu acho que nem Já me recomendaram Esse Feng Shenzhen Eu botei nos favoritos Pra ler em breve Sou eu que Bom saber que ainda tá aí, Sebastian Depois de Beacon Eu tentei compreender O que tinha acontecido comigo Mas todos disseram Que eu tava maluco Ou escondendo a verdade Comecei a acreditar Que talvez tivessem razão Que talvez eu fosse mesmo maluco Me senti tão frustrado Inútil Beber era a única coisa Que fazia dor passar Tanto tempo desperdiçado Eu podia ter me esforçado mais Merda Não se martirize, Sebastian Quando a Mobius não quer ser encontrada Não crie desculpas pra mim, Kidman Eu fiz merda Olha, Sebastian Não é a hora de remoer o passado Essa é a hora de remediá-lo Autopiedade é o que te fez beber pra começar Você tem a chance de recuperar o que perdeu Não se esqueça disso Pesado Mas verdadeiro Tem razão, Kidman Valeu Agora já colocando O cara não quer É só Ele 흥erdade Próximo Você tem a chance? Eu tinha lá e até agora não me agradei nenhum jogo, não. Porra, amiga. Aí fudeu. Eu já recomendei um bocado, velho. Acho que foi Gantz. Não foi Gantz, não, que eu recomendei? Deixa eu ver aqui. Falaram que era bom botar na recuperação de estamina, né? Aqui, a resistência. Aumenta o máximo de bairro de estamina. Aumenta a velocidade de recuperação de estamina. Agora isso aqui custa 12 mil, velho. Essa aqui já tá na... Tá na mão, é melhor. Que eu curma um pouquinho. Vira o Zenbolt. Rajim do Ipoh, nunca li não, velho. Mas eu pretendo ler. Eu geral... Ô, Valatio, geralmente eu leio online. Alguns é que eu compro. Por exemplo, o Bestiários eu comprei. O Terraformers eu tô colecionando. O Berserk também eu tô colecionando. Mas não tô colecionando a versão nova do Berserk. Tô colecionando a versão antiga. Ô, Drago, o Lutus, ele tá... Away, amigo. Ele está... Offline, né? E manda um pau no cu da galera nervosa, né, amigo? Vocês já estão aí nervosos, sedentos por pênis. Só abaixo de pedir uma vez. Nada disso, Maravilha Bezerra. Vai tomar no cu. Tomando a pau no cu do Antiotaco, do Caio Gabriel, do Arc Neon, do Maitre Neve, do LF Maravilha Bezerra, do Volatio, do Danilo Lopes, do Cat, do Macaco Louco, do Dengol, do Blowtech, do JVNPT, do Vugo Pinguim, do Skidlon, do Dead Sun, do Usuário 21, do J... Opa! Do Jax. Se fuder, viado. Do Jorge Aronsari, do Ozzy PVR, do Gadanha, do Gubong, do Lucas H. Duarte, do Yuri XDZ, do Stygian, do Filini Krator, do Mithico Mith, do Felizera, do Lorde Zero, do Jax of Astor, do Douglas Vilela, do Vitor Miguel Donan. Aí dentro, o Douglas, do Quinfins, do Dragon Luan, do Laércio. Valeu aí, Gabriel. Valeu a presença aí, filho. Pão no seu cu do Dudu Ceará, o Carlos Eduardo Fernandes, a mamadora suja, do Noziatre, do Jailton Shanta. Do Jason Engineer, do Trinhard também, do Joel Dagar, do Luzilda, do Flávio Arrocha, do Neo Montenegro. E o pau no cu do Miguel Ângelo, pau no Conceicador Duro com força. Vamos voltar, agora vamos lá pra doideira, vai. Night Dream aí dentro também, pra você não ficar triste. Me fala os mangá que você tem leido em outro momento, que eu só tô querendo... O que eu tô querendo. Cara, o mangá que eu tô lendo hoje em dia, eu tô lendo o Yu Yu Hakusou, véi. Tô gostando pra caralho. É engraçado pra caceta a leitura dele. E, deixa eu ver, tô lendo Bestiários, o Terraformers, que eu parei no 211, né, que não tinha lançado mais, né. Terraformers, deixa eu ver, Sunkin... Acho que foi o Sunkin Rock, véi. O Sunkin Rock, atriz pornô, Sandra Romain. Eu sempre falo dela, véi, essa bicha desenrolada. Por que eu voltei? Não entendi. Tu é satanês ou eu sou não, amigo, eu sou do... eu sou tranquilo. Então, Sunkin Rock, cara, eu parei de ler na reta final. Cheguei no ponto dele que eu achei que tava bom a leitura, tá ligado? Bom, vou encerrar por aqui e o resto eu tiro minhas conclusões. Eu achei melhor ficar nesse impasse de não saber o que vai acontecer do que eu ler até o final e... E realmente me frustrar, né. Porque a leitura foi tão boa, ó. O desenvolvimento da história, achei legal, tá ligado? Se tiver alguma coisa louca, a gente já pega logo. Ele tem que estar em algum lugar aqui. Você ousa destruir meu trabalho? Espera que eu me curte aos seus pés. Exatamente como eles. Achando que poderiam me transformar em algo que não sou. O que eles criaram aqui é maravilhoso. Eles desperdiçaram. Porque eles não tiveram imaginação. Porque não são artistas. Eles querem me controlar, me manipular. Você quer me deter. Mas fracassou. Porque com o poder do núcleo, Posso criar minha arte para sempre. É, doideira, amigo. Então, ô Jonathan, quem faz live geralmente 10 horas da noite é o Ramone, porra. O Boca só faz live 10 horas da noite quando o Ramone não faz. Aí ele assume o posto. Ô filho, tá em cutscene? Não, agora tá de boa, pode falar. Boa noite. Tranquilo? Beleza, amigo. Deadson, você tá querendo alguma coisa dura, né, amigo? Pô, cheio de seringa já. Eu fico puto quando eu tô com... Com HP full, velho. E acho o HP no meio do mapa. Eu fodei, acho que eu devia ter explorado, velho. Não. A dublagem do personagem principal, Sebastian. E do... Opa, peraí, que é de cima. E do vilão todo do caralho, velho. Essa perseguição tem sido divertida. Mas até mesmo as maiores diversões devem chegar a um fim. A menina, onde é que ela tá? Eu te parabenizo por chegar tão longe. Se perseverança fosse uma forma de arte, você seria um mestre. Talvez não um Michelangelo, mas um Van Gogh. Já chega dessa bobagem de escola de artes. Cadê ela? O núcleo está seguro. Comigo. Eu a peguei a mando dele. Mas quando percebi as dimensões dos poderes dela, como eu poderia entregá-la? O que estou fazendo é mais importante do que mero ganho pessoal. Ele nunca entenderia isso. Ele? Quem é ele? Não importa. Ele não vai durar muito. Meu trabalho, no entanto, continuará. Picasso teve seu período azul. Eu entrei no meu período carmesim. Merda. Não! Não! Contemplei. Minha última criação. Não! Não! Minha última criação. Minha última criação. Lindo, um buquê de carne e sangue. Desgraçado, seu doente! Como superarei isso? Acharrei um jeito, o medo dela é sempre inspirador, nada como a corrupção da inocência para acender o fogo da criação. Ainda bem que ele não gastou minhas balas, se lutar porra. Você não pode ficar com ela, não faria nada com o seu poder. Você, você é um Nendertal ignorante. Ela é inútil nas suas mãos. Se o mexicano for cliente da terra, ele pode atravessar a fronteira? Você está no período azul, vai tomar no cu aqui nem óh. Ô Yuri, seu pai morreu semana passada, amigo. Meu sentimento é pra você aí, velho. Esse péssimo está com você, Yuri. Meu Deus! Que merda! Meu Deus do céu O que você quer? Vai tomar no Cozgan. O Chiblinho perguntou qual é o pior, o pai ser falecido ou o pai ser ausente. Cara, acho que ser ausente é foda. Porque você não teve nenhuma referência na sua vida. Porque você é o espelho do seu pai. Ou da figura paterna que ele criou. Você sabe que ele está vivo também. E está bem com você. Isso aí é... De veras frustrante, né? A leve está travando? Não, amigo. Aqui está tranquilo. Não, está de bolsa. Está legal. Para que porra de lugar você foi? Tem um espelho ali. Isso aqui é uma felicidade, hein? Vai ser boss aqui, pô. Quando o jogo dá muito recurso, a gente já sabe que vai dar merda, velho. Mas... Oi, Gauss. Tem casos, velho. Em que o biológico é ausente. Mas o padrasto do cara, velho. Toma essa figura, tá ligado? Eu já conheço vários casos assim, velho. Eu sou assim, pô. Minha vida é assim. Aí... Tipo, você tem uma pessoa na... Que faz esse papel muito bem que você não precisa do seu, tá ligado? Minha nova obra será incrível. A absorção completa dos poderes dela. A subjugação da sua vontade. Será arte em todos os sentidos da palavra. Mas o que é arte sem uma platéia? Preciso de você para que a obra fique completa. Não é assim que isso vai acabar. O seu cú, gadanha. Você senta no meu colo e fala seus problemas para mim. Viado. Nada disso aqui nenhum. Esse aí não, velho. Igual de Picasso é você. Tem outros medkits aqui, velho. Vai jogar Welcome to Hamwell. Nunca fez esse jogo não, velho. É um jogo novo de ter um mundo aberto. Não vai ser muito legal, não. Vamos. Me mostrem do que é capaz. Vamos. Já chega de fugir. Deixa eu ver aqui. Isso é meio gostoso. Já chega de joguinhos. Você quer que eu lê? Peraí, peraí. Você está começando a me dediar. Sua morte será arte. É hora de pôr uma assinatura nela. Você não pode se esconder do que não vê. Se inscreva na canal. É hora de atender. O seu trabalho aqui está acompanhando. Se você lê. O seu trabalho é capaz de se esconder. Se você lê. Se você lê. Ele sabe de repente. Ele sabe de repente. E aí também é foda, né, amigo? Não pode me evitar. Mas isso acontece bastante, velho. Da galera que começa a namorar e essa parte da galera. Não vai se salvar. Tronta-se em munição. Só ir para a câmera. Não se mexa. Filha da puta, velho. Sua morte será minha obra-prima. Na moral, velho. Essa dublagem desses dois caras ficaram do caralho, velho. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Sua morte será kingdom. É hora de pôr uma assinatura nela. Você é primavera. Se Sydney Cole... Eu achei esse vilão bem melhor do que o... O do... Do primeiro, velho. Aquele imbecil lá... Esquizofrênico do caralho. Todo mundo tem sorte Uma vez Não pode me evitar O quanto você aguenta Não terá tanta sorte Da próxima vez Peraí Ele tá coçando Venha me pegar Filha da puta Não dá pra dar milho nele não Não dá pra dar milho nele não Notável Sorria para a câmera Maldição Não se mexa Você não pode se esconder Do que não vê Não pode me evitar Filha da puta Filha da puta Estou aqui Ou estou aqui Isso vai doer Otário Cusão Opa se eu entrasse ali Eu tava fudido Isso vai doer Não pode me evitar Filha da puta Sai de bagulho aqui E aí Só dá pra dar um tiro nele mesmo Vé Chega disso Prepare para morrer! Não restará nada de você para terminar. Eu mesmo vou cuidar de você. Não adianta correr! Não pode se esconder para sempre! Sangre para mim! Nãoicken! Tenha uma faca de impedimento para tirar do seu atalho! Acertar a sua! Pela minha sorte! Aguda! Engrava-se! Agúa! Abra! Vamos! Atenção! 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 O que você tem que fazer? Não há Rasp Kem, o Legal da Illuminação, na sua poderão booth! Não boatara, isso é o inglês do 나중에. Com dificuldade de fechar kit. Não mais nada, nada de você Vou terminar Eu mesmo vou cuidar de você Não adianta correr Não adianta correr Não adianta correr Não adianta correr Porra velho, não pegou Caralho, o tempo de resposta é muito fraco Porra, nesse jogo Vai tomar no cu Não, eu estou ligado Tem que estar correndo Não está no final não Estou no capítulo 8 São 17, 15, sei lá Não mais nada, nada de você Vou terminar Não mais nada, nada de você Fica tranquilo, fica tranquilo. Porra, não dá, velho. Tem que desviar quando ele vem correndo. Tem que desviar dele na moral. Prepare-se para morrer! O Boca está em live? O Boca está em live? O Boca está em live. Não restará nada de você. Eu tenho nada. Então, meus queridos, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui na live de hoje. Estou extremamente cansado hoje, velho. Estou de uma maneira que nem eu mesmo estou me segurando. Então, gostaria de agradecer novamente a presença de vocês. Se você achar que vale a pena patrocinar o imbecil azul, o apoio está na descrição aqui da live. Vamos invadir a live do nosso amigo Boca para moralizar meu filho, o imundo. Então, se despeçam, meus queridos. Boa noite, até mais. Então, eu vou roxar a live do Boca. Vamos fazer a invasão lá. Invasão do imundo, amiga. Obrigado a todos vocês. Fui! E aí